Usar PNL dentro do coaching descaracteriza a metodologia de coaching? Sim e não. Excelente pergunta quem fez. Então, olha só. Vamos pensar o seguinte. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa. Eu amo a PNL. Eu amo a programação neurolinguística. Eu comecei com a programação neurolinguística. Programação neurolinguística mudou a minha vida. Mas mudou a minha vida. Se você nunca fez, faça. Inclusive na Slack a gente tem formação em PNL também. Só que a gente separa, tá? Coaching de PNL. Então, vamos deixar uma coisa clara aqui. A PNL, ela é uma metodologia, vamos chamar assim, que ela trabalha a boa formulação de metas e objetivos também. Então, vamos dizer que ela trabalha em alguns aspectos com foco no futuro, né? E ela trabalha em alguns aspectos com foco no passado. Isso é a PNL. PNL tem essa... Essa... Como é que eu vou dizer? Essa... Me fugiu a palavra agora, mas é... Essa flexibilidade de trabalho é passado e para o futuro. Aí você pergunta, usar a PNL no processo de coach é errado? É! Quando eu vou trabalhar algo dentro da PNL? Por exemplo, PNL fazendo uma cura rápida de fobia. Isso cabe dentro do processo de coach? Não. Eu tenho que trabalhar alguma questão passada de ressignificação dentro da programação neolinguística? Tem. Legal. Isso é passado? Descaracteriza e não é processo de coach. Então, não. A resposta é não para a sua pergunta quando eu estou fazendo uso de técnicas e ferramentas da PNL que remete o indivíduo ao passado. Sim, pode usar quando eu vou fazer uso de técnicas e ferramentas da PNL que remete o indivíduo ao passado. A PNL é uma ferramenta tão multidisciplinar, mas tão multidisciplinar, que eu vou fazer o seguinte. Em um outro momento, a gente vai lançar alguma coisa sobre PNL, assim, virtualmente, igual a gente está fazendo aqui. Por quê? Porque hoje tem uma confusão danada com PNL. Tem gente que fala de PNL e está falando que está falando de neurociência. Tem gente que fala de PNL e diz que é inteligência emocional. Tem gente que fala de PNL e diz que é psicologia positiva. Tem gente que fala de PNL e diz que é sei lá o quê. Então, assim, PNL é PNL, gente. E a gente vai trazer esse conceito para deixar tudo isso muito claro para você. Então, vamos lá. É errado, sim, vamos lá, quando remete a técnica ao passado. E é certo, sim, quando a técnica da PNL remete ao futuro. Por exemplo, eu vou trabalhar dentro de um processo de coach ponte ao futuro, que é uma técnica da PNL, é ponte ao futuro. Eu vou trabalhar visualização ao futuro. Cabe, está tudo certo. Por exemplo, Rapport. Rapport, muita gente fala assim, ah, Rapport é algo da PNL. Não. Rapport, aqui é um P, tá? É um R, perdão. Rapport não é uma técnica da PNL. Rapport é uma técnica que é usada em... Quem fez psicologia aprendeu Rapport. Quem fez psicanálise aprendeu Rapport. Quem fez coaching aprende Rapport. Quem faz PNL aprende Rapport. Então, Rapport não é necessariamente da PNL. Rapport é uma técnica utilizada em toda e qualquer metodologia onde trabalha a comunicação humana. É um pressuposto básico trabalhar o Rapport. Ok? Rapport é uma técnica utilizada em toda a comunidade. Rapport é uma técnica utilizada em toda a comunidade. Ok?